Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus O tsunami cobriu totalmente o parque? Meu Deus do céu, que isso? Meu amigo Meu amigo, é um tsunami muito grande Ferrou Fujam pras colinas A economia, volta, tem que, tem que, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Tem que evacuar, tem que evacuar, evacua Meu Deus Meu Deus Meu Deus, que desastre Caraca Quem trabalha do terceiro andar pra cima tem que trabalhar Bando de vagabundo Meu Deus, vem chegar no hotel Tchau 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 Tchau